Opa! Boa noite, família! Eu sempre começo falando boa noite, sendo que tem zero pessoas. Mas tudo bem, esse vídeo vai pro YouTube depois. Galerinha, cheguem mais que vai ter uma discussão sobre um filme de Netflix, pra variar um filme que as pessoas tenham visto. Olha, a Helena já chegou. Já vou chamar ela. Se unir a mim. E aí? Tudo bem? Tudo bom, e você, meu bem? Tudo bem. Tirando que tá de dia aí, isso quebra o clima do passeio noturno. Tá de dia. Não acontece até 8, 9 horas da noite. É, pois é, né? Como é que tá o tempo aí? Tá quente? Cara, como você pode ver, não está exatamente quente, nem exatamente frio. Ah, meio do caminho. É, tipo, verão, verão mesmo, dura duas semanas. E aí, depois, já começa a fazer 11 graus de novo de noite. Eu acho que eu prefiro esse esquema. Mas aqui tá muito bom, na real. Tá bem ameno. É? Tá tranquilo? Tá com chuva? Como é que tá? Cara, chove de vez em nunca, assim. Mas tá sempre aquele ventinho bom, assim. Boa. Minha mãe tá mandando quatro abraçõezinhos aí. Tô só de olho. Olha só o apoio dos nossos dois espectadores. O recorde é 16, simultaneamente. Vamos chegar lá em cima. É hoje. É hoje. Tá em cima. Bom, Helena, acho que a gente pode até começar a falar sobre o filme, até porque tem um limite de tempo, a live. O filme que a gente viu hoje foi Horse Girl, ou em português, Entre Realidades, que é um título muito menos legal. Se fosse Menina do Cavalo, ia ser melhor. Foi muito melhor. A Helena é uma especialista em equinos, né? Então, achei que seria importante o input dela sobre esse filme. Ela tem lugar de fala. Então, Helena, eu quero que você me diga do que se trata esse filme. Qual seria a sinopse de Horse Girl? É a Sarah, né? É a principal. É toda em volta dela, o filme. Ela é a Menina Cavalo. Porém, não tão... Cavalo, eu acho que tem outra conotação. Não, é a Menina Cavalo. Porque tem que botar o outro menino. Mas ela é essa menina que começa o filme mostrando só como ela é meio esquisita. Não esquisita, mas assim, sem muito amigo. Ela tem, tipo, uma amiga no trabalho. Awkward, né? É, ela é totalmente óbvia. Não sabe muito interagir. É o primeiro terço, assim, quase, do filme inteiro, né? Só meio que mostrando como que ela não sabe exatamente lidar com outras pessoas. Até que chega uma hora no filme, assim, que ela tem um sonho muito doido. E aí começa a ter muitos sonhos muito doidos e fica meio perdida nisso. De que não é sonho. Mas é basicamente a história inteira é só isso, né? Tipo, em parte é mostrando como que ela é esquisita e depois como que essa pessoa esquisita vai decorrendo de acordo com esses sonhos doidos. É, é um escalonamento, né? Primeiro você acha só que ela é meio socialmente desajustada, mas você vai vendo que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Que existe um certo quadro clínico pra essas questões dela de convívio, né? Que vão se agravando à medida que o filme progride. É, é um filme, ele não é o filme mais de terror do mundo, mas eu acho que ele encaixa na proposta do canal porque ele tem um elemento insólito, muito forte, assim. Ele brinca muito com essa noção de o que é real e o que não é, né? E ele é, de certa forma, ele é assustador pelas implicações dele, né? Porque é o segundo filme seguido do canal que eu acho que trata de questões de saúde mental. E, assim, do meu lugar de ignorância, eu achei um retrato, assim, muito convincente, assim, de como deve ser você sofrer alguma questão neurológica grave, assim, esquizofrênica ou demência e tal. Eu fiquei impressionado, assim. E também gostaria de ressaltar que, nesse filme, geralmente, quando a pessoa tem doença mental, eles retratam ela como sendo meio que um perigo ao mundo, né? Ela é a pessoa violenta, que agride e tal. Mas, nesse filme, é mais realista. Mostra que ela é a maior vítima dos próprios problemas, né? Ela não é uma ameaça que deva ser estigmatizada, assim, pela sociedade. Sim, eu achei isso incrível, assim. Eu achei que a Alison Brie, né, que fez o papel principal, me convenceu perfeitamente. Parece um documentário. Hum? Ela parece que é um documentário, que ela é um personagem a ela de verdade, assim. Pois é, assim. Eu achei muito bem feito, assim. A minha avó tinha demência, assim. Muito, muito no fim da vida, assim. E eu vi muitas coisas que ela fez que foi, tipo, perfeito. Que eu não tiro nem ponho, assim. Foi muito pontual e muito convencente, assim. Eu achei muito... E isso que você falou, né? Ela é uma vítima do que tá acontecendo, assim. Ela que tem que saber como lidar. E eu acho que o filme mostra esse lado muito bem, assim. De que todo mundo volta, tá meio perdido. Tá todo mundo meio... O que que tá acontecendo? E ela tá 100%... E aí, esse escalonamento, né? No filme, ela começa meio... Será? Não sei. Talvez. Acho que eu tô maluca. Não, não tô maluca. Mas será que é isso? Cara, não. Eu tô certíssima. Eu tô 100% certa. Tá todo mundo louco. Sim. Não é uma conspiração. Eu sei que conspirações existem. Isso não é uma conspiração. É uma parada que vai crescendo, assim. É. E coisas... É, as ginásticas mentais, né? Porque ela fala... Ah, minha avó tinha. E todo mundo achava ela louca. E, tipo, em vez dela pensar... Hum, pode ser uma questão hereditária. Ela pensa... Não, agora que eu tenho também, eu sei que ela não era. E que ela tava certa sobre as conspirações e tal. É muito... É, eu acho que esse embate interno, né? Tipo, essas pessoas têm surto de lucidez. Mas a força das convicções paranoicas acaba prevalecendo muitas vezes. E esse filme talvez toque um pouco numa falta de suporte dela, né? Porque ela tá ali meio entregue ao sistema. Não tem muito ninguém zelando por ela ao longo do filme, né? Ela não tem mãe. Ela tem aquele padrasto que parece meio distante. É, que aparece só que é dinheiro. Toma dinheiro aqui. Dinheiro resolve tudo. É. E a amiga que mora com ela, que não parece ter noção, acha que é só a excentricidade dela, né? É. E o máximo de afeto que ela recebe é o cara, né? Porque ela tem um romancezinho com o maluco. Eu achei ele um ótimo ator também, muito verossímil, né? Mas que chegou ali sem saber o que ia acontecer, né? E ficou um pouco confuso. E ela rechaça ele também porque ela desconfia que ele seja parte da conspiração. Pois é. Eu acho que é interessante a estética do filme porque ela é meio que uma desconstrução do filme indizinho, assim, né? Tipo, ele começa parecendo a coisa mais convencional do mundo. Ah, a menina é meio amelipulã, assim. Ela não pertence direito e ela conhece um cara meio fofinho. Só que aí as coisas vão por um caminho muito sombrio e macabro, assim. Sim. Eu acho que, inclusive, ele mudou toda meio que... Não totalmente, assim. Eu senti muito que é a palheta de cor, né? Que no início é coisa bem de filme. Colorida. E claro. E tem vários azuis, né? O primeiro tecido que ela corta várias vezes é sempre azul. Aquela cena linda, né? Sim. E aí, com isso, à medida que vai passando, começa a ter um pouco mais... Principalmente... Eu acho que foi muito pontual aquela mulher logo no início que fala Ah, eu quero essa cor. Não, eu tenho muito vermelho. Eu quero cor quente, mas eu tenho muito vermelho. É energia, né? E aí, pronto. Ali começa a ter mais uma pegada mais de tons... Tons mais quentes, mas, ao mesmo tempo, o filme começa a ter mais cenas de noite e mais cenas no escuro. Porque é quando ela começa a ter sonho. De repente, ela acorda e aquele branco... Que você não tem mais nada e é só ela, assim. Eu achei que esse contraste, assim, com esse primeiro tempo do filme, né? Com os outros dois, eu achei interessante. É, é bem feito mesmo. Claramente, muito cuidado, assim, na direção artística do filme. É isso. Eu acho que, além da história e do retrato da coisa, o filme é um feito, tipo, audiovisual mesmo, assim. Essa coisa das cores, como você falou, né? Que tá bem marcada. Mas, também, tudo... As cenas são muito bem construídas. Esses delírios dela, né? Que ela vê a tal da rampa na água, né? Que é uma coisa super onírica e os efeitos da cama que sai, a casa é dela, mas não é mais dela. Eles acharam um jeito bem, sei lá, poético de retratar esse delírio que ela tava passando, assim. Tipo, é uma coisa meio agridoce, porque você vê que é uma situação desesperadora, mas é visualmente cativante, no caso desse filme, assim. E eu acho que também é filmado de uma maneira que a gente sente... Não no lugar dela, porque você fica meio com... Você, como telespectador, fica meio com o pé atrás. Tipo, isso eu acho que não é da parte lúcida. Mas a gente tá vendo como ela tá vendo, né? Como ela reage, como que ela... E o processo de pensamento dela que vai mudando de... E pequenas coisas que acontecem no dia, que em vez dela... Por exemplo, a amiga dela dá de aniversário aquele negócio do DNA. Aí ela, pô, vou fazer o DNA pra ver a minha origem, blá, 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 blá. Porque gringo adora isso também. E... Sim, né? Aí quando ela recebe, não tem exatamente um teste. Em vez dela pensar, putz, alguma coisa deu errado no meu teste, sei lá, não dei saliva direito, ou bugou, já é tipo... Clone. É. Esse é um clone. É, tudo vai ser utilizado, e aí não é lógico? Tudo vai ser utilizado pra ela racionalizar que é parte dessa grande conspiração. Pois é. Pois é. Eu queria até meio que saber, às vezes, a perspectiva de uma pessoa que tem alguma condição similar, mas que tenha se tratado de modo a conseguir discernir um pouco a realidade dos delírios sobre esse filme, sobre a precisão, a veracidade daquilo, né? Porque eu achei, assim, sei lá, como alguém que já viveu algumas situações de paranoia na minha vida, eu certamente consegui me identificar com algumas cenas, assim. Obviamente elas são elevadas ao extremo, mas aquela cena que ela tá no telefone e aí ela escuta coisa no telefone e aí a mulher fala, assim, digamos que eu já passei por situações reminiscentes, em circunstâncias bem específicas, dá pra entender a aflição resultante disso. Então, acho que o filme foi muito, sei lá, muito bem trabalhado essa questão. Eu gosto de um filme que não trata de forma leviana essas coisas e trata com cuidado e com respeito, assim. Sim. Eu até pensei, porque a grande parte do elenco veio de TV, né? Não sei se proposital ou não, mas eu acho que essa conexão de muita gente com TV, de repente, me fez lembrar que a segunda temporada de American Horror Story tentou fazer algo muito, muito similar. Eu acho que o filme pegou, tipo, um fio da história, né? Que é a história do Evan Peters toda e fez melhor. Fez de um jeito que faz sentido, né? Porque eu não gosto da segunda temporada, mas eles fazem tudo muito caótico. É a do asilo e trata tudo meio como... É, e eu acho que o filme faz referências diretas, né? Porque ela é viciada na série lá do Purgatory, que é, tipo, uma mistura de Supernatural com Buffy, com Angel, essas coisas. Eu achei engraçado, porque eles realmente meio que fizeram uma paródia boa dessas coisas. Assim, o tom meio sarcásticozinho e o drama super over the top. Aquele personagem muito icônico, aquele cara meio Beuzebú ali. Dá e sobra nesses tantas séries. Muito engraçado. Eu achei muito bacana também a escolha dos atores pra estar dentro. Porque a menina, eu lembro dela perfeitamente, do primeiro episódio de House. E ela também era a parceira do Mentalist na série. A menina dentro do Purgatory? É, a de Tic que tá... Então eu achei que foi bem uma escolha boa. Ele também, né? Ele tá numa dessas séries de detetives que eu não vi, assim. Mas ele também faz... É, eu achei... Bem bacana, assim. Porque é o que passa na TV, né? É uma junção de tudo. Em vez de botar que ela vê muita TV, ela vê uma TV que tem tudo. Sim. E é uma metalinguagem interessante. Porque realmente... Se tá certo, eu também acho que o elenco não é à toa que é a galera da televisão. E isso acaba fundindo com a percepção dela da realidade. Porque o cara que ela gosta se chama Darren, que é o nome do personagem do Purgatory. Ela projeta coisas. E ela tem aqueles... Aliás, é, aquele sonho é todo muito maneiro, né? Que ela usa aquela roupa estranha, né? Meio ninja. Ninja da loja de tecidos. Exatamente. E aí ela transa com o Darren, só que aí ele vira o da série. Acho que foi mais uma maneira de retratar essa confusão, né? Essa dissonância cognitiva que ela tá atravessando. E tem a coisa... A gente não falou do cavalo ainda, né? Porque o cavalo era meio que o motif principal. Você acha que tem propriedade pra falar suas impressões sobre esse elemento do filme? Cara, eu confesso que eu fiquei um tintinhoinho decepcionada só porque eu vi o Pequenas Horas, que é o filme que ele fez antes desse. E tem um burro no filme que eu achei que tinha um personagem que era um peso muito maior pra história. O burrinho, no Pequenas Horas, que nesse, assim. Eu achei que nesse ele era mais um acessório do que uma questão central, assim. Mas eu achei muito incrível. Porque isso é uma relação que eu consigo estabelecer, assim. De ter seu cavalo e aí ter alguém andando no seu cavalo, de repente. Antes de mostrar por que ela tem essa conexão com o cavalo, é a primeira coisa que mostra já ela indo assistir a menininha no cavalo. E já fala, pô, corrija isso, sei lá o quê. Faz desse jeito. E a menina meio, cara, vai embora. E os caras que cuidam lá do rancho, ou o que quer que seja, sem paciência com ela, porque ela é super apegada, né? E parece ser... É, você já vê os traços meio obsessivos dela aí. Mas eu quero saber se você é uma horse girl. Você se considera uma horse girl? Eu sou a própria menina cavalo. Porque toda vez que eu tinha um cavalo, fazia tudo, assim. Tipo, pra mim, era o pezinho na realidade dela, assim. Toda cena que ela tava com o cavalo, pra mim... De novo, pode ser a minha cabeça, a minha interpretação, porque eu sou apegada ao cavalo. Mas toda vez que tinha uma relação dela com o cavalo dela, era uma coisa, pra mim, muito... Aquilo era o pé no chão dela, né? Naquela hora que ela conseguia respirar e passar. Mesmo na loucura dela, foi aquilo que ela falou. Não, isso que eu tenho é o que eu tenho de mim. E a pedaço de mim é o que põe o meu pé no chão. Então, vamos junto. Só que ela vai perdendo espaço ali, né? Porque o cara tira o negocinho que ela fez pro cavalo e a menina ali tá cagando pra ela. Ela não pode nem entrar ali naquele círculozinho seu do rodeio, assim. E a menina também... Não, foi mal. Fala aí. Eu queria falar que tem essa questão do cavalo também. A menina, pra mim, parece ser uma pessoa que a mãe quer que ela ante o cavalo e ela vai, porque eu não conheço... Não tem a paixão. É, eu pensei uma pessoa que tem... Não necessariamente tem um cavalo, mas que anda sempre com um cavalo que depois de andar não leva ele, não tira a cela dele, não escova ele. Tipo, tem uma relação que ela tem com o cavalo que a menina que tá andando não tem. Então, acho que juntas duas pra ela é tipo... Como assim? Você só vai largar o cavalo assim no estábulo e vai embora. É, ela nem tá andando e nem trabalha lá, mas ela já quer fazer as paradas e também aí o cara fala... Não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço a mulher, no caso. É, a iconografia da coisa é interessante. Acho que é um filme... Eu acho que é um filme triste, assim. Porque ela vai desmoronando e o final, assim, é tipo totalmente... Vanilla Sky já era, não sei o que é verdade, o que não é. A minha interpretação, spoiler, é que ela vai se foder nessa vida, assim. Ela vai... A clínica deu alta muito cedo e o assistente social lá claramente sente isso porque ela tá falando várias coisas bizarras na última conversa com o cara e ele pede pra ela ir pra clínica grátis, mas ela tá meio convencida que o modo de vida dela tá certo. E aí ela literalmente acende ao céu, né? O que eu acho pra mim é que, na verdade, ela só se perdeu no mato e é isso aí. É, pois é. A minha interpretação pra mim é assim, porque o filme também, ele não te dá nenhuma falsa esperança, assim. Isso é coisa que eu já vi em alguns filmes, principalmente que lidam com questões mentais. Eles ou te dão uma esperança de que tem alguma coisa ou eles também só mostram um lado ruim, assim. Esse eu achei que ficou muito no... Tá, mas como é que ela vai processar isso? Exato. E aí, no fim, ela processa de um jeito que é tipo... Ah, eu abracei isso, vocês que são loucos, eu tô certa. E eu vou pegar o cavalo e vou pro mato. E eu acho que esse é talvez um caminho sem volta, assim. Porque em vez de procurar ajuda como ela foi altamente indicada, né? Ela... Não, eu tô 100% certa. E vou... É, eu acho que... É isso, são duas coisas. Um comentário sobre saúde mental e como, às vezes, o sistema não está equipado pra lidar com pessoas, né? Porque eu acho que ela foi falhada, nesse caso, tipo, o sistema falhou ela, melhor dizendo. E, ao mesmo tempo, também a falta de apoio familiar e social pra essas pessoas que acabam sendo vistas como um esturvo, né? E não como alguém que precisa de ajuda nesses momentos mais difíceis. Foi um recadinho, assim. Que ao longo do filme mostra, né? Que a avó dela era tida como louca. E não tem um indício de que alguém tentou ajudar ela nunca, além de só falar. Ela é louca. A mãe dela sofria depressão. E o padrasto dela, na hora que a mãe se mata, foi tipo... Tchau. É, e ele ainda fala assim... Não, a sua mãe nunca foi que nem ela. Tipo, meio que... Com desdém, assim. Não, ela não chegou naquele nível de bizarrice da avó. Relaxa, não sei o que e tal. Então, é o estigma mesmo. É a aversão a pessoas com esse quadro. Eu recomendo um filme pra você, se você já não viu, chamado Take Shelter, ou O Abrigo. Sabe qual é? Sim, com o Michael Shannon, né? É incrível. Nossa, esse é um filme muito bom. Parecido. Quer dizer, parecido. É outro tom. É de patrofóbica. Mesmo tema e uma vibe... Só que aí tem uma relação mais interessante de apoio, né? Porque ele tem um núcleo ali. Mas ele também se aliena de várias pessoas. Mas esse filme é excelente também. Os dois têm algo em comum, que são atuações muito fortes também. Acho que a gente pode até pegar essa brecha e ir pros critérios. Vamos começar, então, por atuações e credibilidades das ações pessoais. Atuações muito boas. A Alison Gray tá perfeita. Eu vi que ela é uma roteirista. Ela é uma roteirista. E eu vi também, levemente, assim. Eu não li muito, não. Porque eu vi há pouco tempo. Eu vi, sei lá, duas horas atrás. Mas tem alguns diálogos que foram até meio improvisados, assim. Que eles tiveram uma ideia básica e deixaram fluir. O filme passa um pouco essa vibe justamente por ser tão naturalista, né? Aquela socialzinha, ela conversando com o cara. Eles meio gaguejam, meio sem jeito. Mas eu achei muito... Eu imagino essa situação acontecendo, assim, numa social na casa de alguém. Eu achei perfeito, assim. Eles dois muito bons. O resto do elenco tá bom também. É... É, eu vou dar uma nota... Nota 9. 9,37. Eu vou dar 98 zebras. 98 zebras. Não é bem em cavalo, mas tá quase. Cara, é que a Alison Brie, ela tá um... Eu sou muito fã dela, né? Ela tá nas duas das minhas séries favoritas. Que é o Mad Men e o BoJack. Ela também tá em Comune. Que são três séries que ela tá completamente diferente. E esse conseguiu ser mais um personagem que saiu completamente do que eu já tava vendo, sei lá, anos e anos. E, de repente, ela me convenceu muito, assim, de que ela acredita no que ela tá passando, que tudo é real. Que ela fala isso. Ela fala... Ela tem essa frase, né, estampada, que é... Eu sei que parece loucura, mas é real. E eu acho que ela fez esse papel muito bem. Eu acredito em tudo que ela passa. Eu acho que é isso. Eu achei uma credibilidade. Todos os atores também, mas ela carrega o filme, assim. É, roubou o show, assim. Esse é o tipo de filme que passa batido, né? Não vai ser premiado por nada, provavelmente. Mas o que só mostra o quão quadrados são essas cerimônias. Mas, enfim, é realmente excelente a atuação. Agora, um critério que zero é aplicável, né? Mas a gente fala em todos os vídeos. Não, não é zero, não. Violência e efeitos especiais. Tipo, violência... Não tem muita violência física. Não é só... E aí, Chuli, tranquilão. Mas ele tem umas trucagens visuais interessantes, né? Como a gente falou, aquela coisa do sonho, naquele mundo meio Matrix, né? Sim. E ela subindo etéreamente e o lago bizarro. Essas coisas visuais ficaram bem feitas. O filme não tem nenhum amadorismo nesse respeito. Então, eu dou uma nota... Oito burros e três mulas. Boa, boa. É, eu... No quesito, né? Só efeitos especiais, né? Porque violência, de fato, não tem nada, assim. Violência... É. Só no campo psicológico, assim. E mesmo assim, ninguém é muito agressivo também. É mais o descaso, né? No caso, né? É mais agressivo como... Pra ela, né? Como que a realidade dela destoa. Mas também não é violento no sentido de... É mais preocupante e perturbador do que... Afetivo. É, tem até uma cena que é emblemática, né? Que é... Ah, quanto de 1 a 10 ansiedade sente 10? E quanto de depressão 1? Tipo, essas coisas não estão necessariamente alinhadas, né? Você pode estar sofrendo em um espectro emocional e no outro está ok, assim. Então, é... É uma reflexão interessante que o filme traz, assim. Exatamente. Mas tem que falar uma nota. Ah, deixa eu ver. Ah, eu gostei bastante do efeito especial, assim. Eu achei que eu... Eu senti um contraste bacana quando era só e quando não era, assim. Então, eu vou dar 9 mulas e 8 asnos. É isso aí. Águias, agora a gente saiu do campo equino. Interessante. A gente é ousado. Asnos são... Asnos, eu ouvi águia. Não. Vou botar dinossauro no meio disso. Dinossauro, bom. E, por fim, sustos e terror psicológico. Susto, né? Não é aplicável, mas terror psicológico... É isso. Não dá pra dizer que o filme também não é de terror, porque tem essa sensação desesperadora, né? De, caralho, você acorda, você se dá conta que você está... Num telefone, né? Num orelhão, no meio da rua, de pijama, de madrugada, assim. Tipo, isso é assustador. E a imagética, às vezes, é assustadora, né? Tipo, quando o cara vai pegar água na cozinha e ela tá de costas pra parede. Achei bem filme japonês de terror, é isso. Bem o chamado, o grito, assim. E... É, eu acho que o filme, de certa forma, é perturbador. Então, eu vou dar uma nota boa também. Vou dar... Um cavalo que não foi castrado. É isso aí. E é brabo, assim. Eu tava pensando nisso. De produtor. De produtor. É, exatamente. Mas é, eu senti isso também, tipo... E é um terror, não é? Não sei. É um medo diferente de todos que eu já senti, assim. Porque não é nenhuma coisa tão... Como um abrigo, né? Porque o abrigo é uma coisa que perturba também. Mas é... Esse... Eu achei essa... Ai, eu não sei. Eu achei muito doido. Porque todas as coisinhas são muito reais. E você fica meio... Caraca, mas... Isso facilmente pode acontecer. Se eu pegar o telefone e eu ouvir alguém antes. Se eu tô ouvindo alguém antes, né? Se eu... Sei lá. Acordar um dia e eu tô olhando pra casa de um cara. Tipo... Como que eu cheguei aqui? É. Não é sobrenatural. Porque... Pode acontecer. É o que o assistente social fala, né? Tipo... Eu acredito que você tá falando a sua verdade. Que você tem essa percepção e essa experiência. Né? Não é porque não é uma coisa concreta, tangível no mundo. Que você não esteja passando exatamente por essas coisas horripilantes todas. Então... E... Enfim. São coisas que podem acometer uma mente... Até tipo... Saudável até certo ponto. Traumas podem suscitar isso. Certos gatilhos. Pré-disposições congênitas. Enfim. Sem querer botar terror aí pra galera. Espero que ninguém nunca sofra disso. Mas enfim. É meio esse o medo pra mim. Que o filme põe muito em questão. É justamente isso. Que é... Como que você... Se você se encontra um dia no lugar dela. Como que você sabe? Tipo... Você fala... Não. Isso é... Eu sei que parece loucura. Mas eu acho isso. E você tá... No meu caso, é. Você vê que é isso que ela sente. Você vê que é uma coisa meio... É. Você precisa da estrutura que faltou a ela. Assim. Pessoas pra te reassegurar e caminhar com você nesse processo. Pois é. Que eu acho que... Se você conhecer alguém que tem problemas, esteja lá. Esteja presente. Pois é. E aí eu acho que é por isso que eu tenho essa interpretação do cavalo. Assim. Porque a única coisa que ela tem pé no chão tá fora do social, né? Tipo... A realidade dela não condiz com a realidade da sociedade. Por isso ela é, né... Ela tem o... É. O cavalo é aquele parceiro silencioso no qual ela pode projetar todas as aspirações e fantasias dela, né? Então, pra ela, na cabeça dela, ela tem essa segurança de ter pé no chão. Mas do pé no chão é alguém que também foge do social. Não é uma figura, né? De pai, mãe, de amigos, de família. Não tem alguém... Não é uma pessoa que também tá dentro, imersa, no mesmo contexto, pra poder falar Olha, a sua realidade não tá exatamente condizendo com a nossa. Não. Pra ela, o pé no chão dela é um cavalo. E aí, ele tá comigo. Então, eu tô de bem. Porque ele tá de boas. Se ele tá de boa, eu tô de boa. Ele é leal, é. Ele não vai descredibilizar as coisas que eu tô falando e tal. Bom, em suma, Helena, eu achei muito bom, assim, surpresa positiva. Eu tava até meio assim antes de ver. Até porque esse cara é mais da comédia mesmo, né? Até meio besterol, meio geração de edepa tal, assim. Aí, aí eu peguei... Pô, não. Muito bem feito, sensível, diferente, sabe? Com personalidade. Achei foda o filme. Você recomenda? Horse Girl? Eu recomendo, assim. Eu recomendo ainda mais agora que... Quando acabou o filme, eu fiquei... Eu fiquei completamente... Meio... Caralho, acabou? Tipo, eu fiquei bem aflictivo, assim, quando acabou o filme. De uma maneira positiva, assim. Foi a primeira... Não foi a primeira vez, mas foi uma coisa que eu fiquei meio... Caraca. Esse é o melhor filme que agride os seus sentidos. Que não é só uma experiência passiva. Ele faz você sentir algo visceral. Nem que seja algo que você... Pretensamente negativo, assim. Pois é. E eu gostei... Eu gostei bastante do filme, assim. Que eu acho que... Que esse passo também de começar devagar... Eu tava meio... Mais... Olhando, observando de perto. E na medida que ele começa a entrar, eu me senti muito imerso, assim. Eu acho isso uma qualidade muito boa, assim. Eu acho... Eu acho que sempre um filme consegue te emergir na história. Te consegue, né? Te botar imerso ali dentro. Eu acho sempre uma questão positiva, assim. Então, eu recomendo, porque... É, e fazer você sentir... Você sente os constrangimentos ali. Você sente o peso das coisas. Ele é muito efetivo nisso, assim. Em suscitar uma resposta emocional. Sim. Mas é isso. Não era nada, nada, nada do que eu tava esperando, assim. Porque Alison Brice fez, né? Drama, comédia. Não, todo mundo... A nível do trabalho dela, a Molly Shannon, ela só tá em comédiazinha boba, assim. Ela era do Saturday Night Live. Então, foi uma surpresa mesmo. Acho que eles também pensaram. Vou pegar esses atores mais lúdicos e fazer uma coisa mais séria e introspectiva, assim. Foi uma escolha acertada. Acho que o Jeff Baena tá de parabéns, porque ficou muito legal. Exatamente. Então, foi uma mistura muito doida. Porque eu falei, ah, o Márcio tá falando pra ver esse filme Passeio Noturno, porque, né? Tá sendo vendido como um terror. Mas é um monte de ator de comédia e não faço ideia do que pensar. Eu comecei a ver um filme, né? Menina Cavalo. Bora lá. Quero ver Cavalos. É um bom filme pra entrar às cegas, né? Eu tava muito mais como que ela lida com tudo do que, necessariamente, o que vai acontecer no fim. Eu tava mais... Caralho, e agora? E agora? É um bom filme pra entrar às cegas, né? Mas, infelizmente, quem viu a live já sabe mais ou menos a vibe. Mas, enfim. Se você estiver entrando agora, veja sem saber nada do Horse Girl. A gente não conseguiu chegar em 16. O nosso recorde foi 8. Foi 8. Mas tudo bem. Quem sabe quando a gente falar sobre Vingadores Mil, a gente consegue 17 pessoas. Pois é. A gente fala sobre Vingadores do Futuro. É. Se é que vai ter mais algum, né? Sinto que talvez não tenha mais nem civilização. Mas é isso, Helena. Muito obrigado por participar. Sempre um prazer falar com você. E conversar sobre qualquer assunto que seja. Vamos fazer isso mais vezes. Vamos. Eu vou... Vou ver se eu entro lá no Zé do Cachote. Sei lá o que é aquilo. Ah, sim. Sim. É. Boa, boa. A gente tem que estar muito tempo sem jogar essa porra, de fato. Eu estava de mudança também. Como você pode ver, não tem absoluta minícia no sofá. Olha só. Tem nada ainda. Mas agora... A gente vai fazer o tour da casa. Fazer o tour da casa. Não vou fazer o tour na casa na live. Mas eu posso fazer. Vamos se ligar. Beleza. A gente faz uma live em off. É. Vamos fazer uma live em off. Bom. Então é isso, galera. Tem que encerrar. Porque senão o Instagram corta o vídeo. E é. Então é isso, gente. Até uma próxima. Obrigado, Helena. Beijo enorme. Vem ter saudade. Também. Tchau, tchau.